Música Fala galera do canal Gordinho Cheiroso Hoje vou estar trazendo pra vocês a análise de um perfume pra criança E hoje vou estar trazendo a Caixa Mágica E sabe quem vai me ajudar aqui? Vou apresentá-la aqui ó Quem é você? Sou a Maria Clara E quem sou eu? E esse aqui é o meu pai Olha só, vamos falar sobre um perfume hoje aqui no canal? Você vai me ajudar? Aham Vamos lá, Caixa Mágica aqui ó Tira aqui de dentro Tá Se instala bem Que perfume é esse? Como é o nome? Fantástico Circo Draganado Draganado não Da Granado Beleza? Fantástico Circo da Granado Vamos lá, mostra pra pessoal aí a Caixa O que que tem na Caixinha? Tem o Mágico, o Bajaço, a Bailarina, a Ballarista A Equilibrista Já é a quinta vez já Vamos lá E esse aqui que é? O Portão Então tá bom Vamos abrir aqui a Caixinha pra gente Papai, pode abrir a Caixa pra mim, por favor? Tá bom, vou abrir sim Aí ó Olha como ele é Olha como é que vem aqui dentro O que que tem aqui dentro? Uá O que que tem aí dentro? É, tem coisas coloridas Balõezinhos coloridos Vou tirar aqui o perfume Vou colocar aqui, me empresta a Caixinha Toma pra você Ah é, deixa, abre aí Muito bem Deixa eu segurar a tampinha Quer que eu borrife? Quero É mais fácil, né? Porque eu sou a mãozinha pequenininha Vamos lá Um, dois e... Eita ferro, vamos fazer chuva de perfume aqui O que que esse cheirinho te diz? De alegria Tem cheirinho de alegria? E você coloca o perfume aonde no corpo? E pra quando você usa? Nas dobrinhas E mais aonde? Nos punhos Nas orelhinhas No pescocinho E você usa esse perfume pra ir pra onde? Pra escola Mas você não tá indo pra escola? É E aí? Não vai Você não sabe o que? Mas você usaria ele pra você ir pra sua escola? Eu usaria É? Pra ficar cheirosa Tá bom Esta caixa é uma caixinha irada de papelão com todos os personagens do circo Tem o mágico, a equilibrista, o palhaço, a bailarina, o fortão O perfume veio de uma caixinha super sofisticada e colorida Essas coisinhas que estão atrás são tudo o que você precisa saber sobre este perfume A tampinha é de puxar e o borrifador sai muito perfume As notas de topo são Angélica, neroli, lavanda As notas de corpo são Muguê, peônia e iris As notas de fundo são Musque, fava tonka e sandalo Se você gosta de perfume, inscreva-se no nosso canal Ativa o sininho E se inscreva no nosso Instagram 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 Tá bom, galera? Um abraço Tchau A caixa é colorida Opa, esqueci, desculpa Para de olhar para sua mãe Tem cheiro de? Alegria Alegria A mãe fica fazendo coisas engraçadas E a gente não consegue gravar o nosso vídeo Mas a alegria parece uma tristeza Alegria E a gente não consegue gravar o nosso vídeo E a gente não consegue gravar o nosso vídeo E a gente não consegue gravar o nosso vídeo